Eu já não posso mais ficar aqui Eu vou embora, agora eu decidi Estou correndo contra o vento e contra o tempo Em busca dos momentos que eu deixei aí Eu estou correndo Voltando pra você A vida inteira Já pensei viver assim Correr o mundo Viver só para mim Agora percebi Que eu estou sozinho Como tanta gente Perdido nos caminhos Espere, não saia daí Estou voltando pra você Voltando pra você Voltando pra você Voltando pra você